eu falo galera Microsoft na área mas trazendo para você isso mais um copo arrancadão Manerex aqui mano eu já deixa o seu joinha se inscreve no canal ativo Sininho para ficar por dentro de todo conteúdo porque hoje nós vamos fazer um copo arrancadão aqui no Hot Wheels então metinha de like de dois mil 056 e meio show de bola tô aqui com a galera dos programas daquele salvão feminino da que tá sentindo com sorte que hoje é pego passa você pega ou passa eu peço a bomba aí Nissan Fire de 2003 para você tá ai my God Fred Hokage opa nós vai começar o Hot Wheels sendo quem campeão você sabe eu não sei não vai ser eu espero que seja eu é legal vamos lá Hokage você pega ou você passa quase que eu falo o nome do carro eu pego Nissan Skyline GT-RV Spec 97 97 é véio hein até se um tá vamos lá King DK meu pescador favorito a televisão meu careca favorito é nóis você tá ligado que eu não gosto de famenguista não mas eu sei a gente deixa passar vamos lá tá caraca calma canta a música aí que você fez pra mim canta a deixa eu chegar tem que aturar a tropa do carro tá em outro patamar maneiro ó você pega você passa King porra vou passar quero fazer o bem dos campos ah é então vamos lá Zé Paulinho chevrolet Corvette ZR1 1995 como é que é o carro chevrolet Corvette ZR1 1995 a bomba aí é isso aqui anda pai eu tinha um carrinho mesmo você não ia falar a reflexão aí do Zé Paulinho ah é a reflexão como é que é a reflexão do dia Zé Paulinho ah vamos lá todos prestando atenção vamos lá tchau as vezes você come mas as vezes você é comido também reflexão do dia até o pior nega até o pior as vezes você come as vezes você é comido a vida é assim é certeza que o editor por favor coloque isso com a música dramática vamos lá você ganhou um Ford GT 70 aí você fala de que ano vamos ver se você vai lembrar não é ele passou então agora ele ganhou ó Ford GT 70 adivinha de que ano que é pode querer de 80 e alguma coisa que isso vamos lá de novo Biel Ford GT 70 de que aí é esse milagre Ford GT 70 de que é de 70 e 75 por aí que 75 por 70 70 se não era o Ford GT 75 por mano pera aí meu carro não é o Ford GT 40 MK2 é de 1966 não é o 1970 conversa piada não King Biel eu não e Alisson né eu e Alisson ah é primeiro e Alisson e Alisson meu querido opa fala conosco meu lindo você pega ou você passa eu vou pegar entender porque eu vou ser papadeira primeira viagem é mesmo gente meus parabéns e o Alisson tá grávido mais a moeda dele hoje em dia não pode falar hoje em dia eu fui abusado tá eu fui abusado de minha defesa é porque hoje em dia é politicamente correto falar que foi que estamos grávidos né pode falar assim amanhã tá grávida não que é diz que é feminista como é que é feminista hoje em dia o mundo mano hoje o mundo tá difícil hoje o mundo tá difícil você vai de F-Pace Aves F-Pace F-Pace já dá pra levar o fim é já dá pra levar o fim é carro de mãe de pai de família Biel King oi 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 você pega ou você passa eu tô com medo mas que eu vou pegar essa bomba pega agora pega mesmo é um W154 adivinha que ano que merda é essa 2.154 é o tubarão da Mercedes é o tubarão da Mercedes é Mercedes W154 1939 é ele mesmo fala comigo Fredzão cabuloso vamos ver vamos ganhar você vai ganhar não um carro você vai ganhar com certeza agora você vai ganhar o copo arrancadão aqui no Hot Wheels é outro sim vamos lá você pega ou você passa o que você faria lembrando que se você passar você passa pra mim o que você faria mano então eu passo sério mano faz isso não tá bom então tá bom eu vou de Chevrolet Belé errou ninguém você escutou errado aí foi dele aí do discord aí ó não foi não eu vi ele não falou passa eu vi ele falando passa eu vi eu não ouvi não eu não ouvi eu não ouvi o de Beré cala a boca Biel eu ouvi a galera do vídeo viu cê ouviu? ninguém ouviu Michael o Michael tá roubando o Michael tá roubando qual é a marca do carro por gentileza você tinha o Michael como é que é? tá roubando o Space qual é a marca do carro por gentileza é Space aí agora ó Fredz até que cê não viu coisa ruim não o BMW M3 do M5 do Morton galera a galera tá falando que não escutou mas olha aí nos comentários aí que cê vai ver que todo mundo escutou aí só falta os meninos falar eu não escutei não o Michael tá roubando é isso aí é real tá querendo comentar vamos lá vou turnar aqui meu Belé e já volto é galera voltamos aqui e para começar temos Biel e Dark Esponja eu poderia ir muito bem no drone rapaziada mas os carros aqui nessas turbinas pegam as velô descomunal e eu vou de disco aqui para mostrar para vocês o que que tá rolando show de bola Biel King versus Dark Esponja 350Z versus charutão do satanás 1,2,3 ai já coração olha o charutão olha o charutão eita o charutão ficando para trás nossa mas foi muito para trás mas foi muito o charutão tinha que ser parente da HB20 que isso mano ele pegou 460 que isso mano se é que você pegou 460 com esse carro aqui Dark é deu 459 meu Deus mas não foi 460 mano eu porque eu tava do lado dele a 460 caramba mano vai tá problema isso aí e Alisson caiu do comboio volta aí machucou eu caí o jogo fechou aqui bonito bonito essa porcaria mano eu tô de cara com isso velho Fred e Hokage versus Fred e Maiúdo quem vai ganhar é o Fred os carros aqui pegam as velô mano descomunal mano cê tá doido tô aqui de novo vamo lá voltou vamo lá agora Fred e Maiúdo ô Hokage tá acertado mas na frente vale roubar não tá roubando hein ladrão ladrão ai não agora cê foi muito pra trás ai não posso sair preparado 1 2 3 BMW 3 versus Skyline mano e lá vai e começa a BMW tá na frente mas o Skyline toma a ponta os caras já passou de 300 já passou de 400 cê tá maluco velho acontei giro acontei giro quantos quilômetros mano 450 aí eu cortei 430 que isso mano os carros que pegam os velô descomunal velho ô Marco 460 460 mano mano o copo arrancadão dos 460 velho ainda bem que eu pedi 10 tá ligado vamo lá King vs 2 Soft é isso agora é minha hora de brilhar tem condição não velho meu carro não pega nem 300 direitos ah é é culpa do tornador não é culpa do carro aí já aí eu vou ter que ir junto né cada cachorro que nome é sua caceta esse carro aqui tá cortando eu acho que o King ganha ganha não ganha não ganha não ganha não eu não tenho força de potência de força de potência hashtag força de potência vamos lá então conta aí o Hotag 1 2 3 bate no força de potência vai pega a força de potência aí 30 caramba velho quanto não vou falar não vou falar olha aí só fez eu meu limite 390 tá vendo a força de potência do meu então velho 390 na descida se fosse lá no arrancadão normal você não chegava nem 300 rapaz gente eu só tipo de aviãozinho ali quanto que você pegou vai? eu não vou falar você vai descobrir ele pegou bem uns 470 com esse motor aí que não pegou mais ó mano por que que a relação desse carro tá bugado? ih bugou é desclassificado a relação não velho a velocidade máxima que tá aqui eu pego muito mais velho não não mas daí é bug do jogo é ladrão acho que o pendão é bugou hein acho que o pendão é bugou é olha só hein ó tem quem é Zé Paulinho e Alisson ó o Yaris caiu né então vai eu e Zé Paulinho que tô usando vai vai na refrescagem então vocês Zé Paulinho vai vou tomar um corte aí ó meu carro vai cortar giro eu nem mexi ele foi o último não quem que foi foi o põe o outro pega um outro aí escolhe um aí que vai acontecer pode ser o Fred mesmo pode ser o Fred mesmo é lá só que ele sabe que ele é fraco não não é se você é fraco ainda fraca ainda fraca ainda amanhã escolhido será escolhido será Vamo lá! Preparados? Corvette vs BMW em 1, 2, 3! Saja coração! Eita, o Hokage saiu na frente! Hokage, Hokage! Hokage não, Manipule, desculpa! Não mexeu na relação, hein, amiguinho? Vergonha! Zé Paulinho tá aí, garantido na final! Vocês tão roubando, cara! Ó, queria dizer nada não, 496! Só isso! Só isso! Acho que o Marco tá falando muito, hein? Só isso! Ele não tá batendo mais tudo o que ele tá falando, não! Ai, vai! Ô, Fih, o segredo do truque do Poker é esconder o jogo, sabia? Mano, mano, era uma época que... Ai, mas aí, aí eu aprendi, né? Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, Fred Hokage vs Dark Esponja! Vamo lá, Fred Hokage vs Dark Esponja! Valendo uma vaga na final! Quem que vai levar? Não sei! 1, 2, 3! Lá vai Hokage, saiu na frente! O canal oficial do Copa Arrancadão é aqui! Você só vê aqui no canal Microsoft! O canal de entretenimento automobilístico! Eita, mano, vai dar Hokage! Deu Hokage! Deu Hokage no finalzinho! Haja coração, Skyline pegando... Nissan 377! Ô, só eu que achava que a regra do Poker era gritar Uno no final! É... Isso aí eu deixo pra pessoa sem cultura! Igual vocês! Agora é eu! É eu! Você e o... Você e o 490! Pera aí que eu vou trocar! 490, hein? É... De primeira, hein? De primeira! Tá bom! Lembrando de uma coisa, ó! O meu tá tração traseira que eu esqueci de botar 4x4! Eu fui burro! Maneirão! Aí jogo, sabe? Maneirão! Por causa dessas e outras que você vai perder! Conta aí! Caramba! É isso! Pode contar? Pode! Vai! Um! Dois! Três! Vai com o ladrão, ó lá, ó! Ladrão o quê? Sei lá! Sei, cara! Cadê o 490? Ah... 480... 90... 86... Mas não pegou? Não pegou! Só eu que dei de 480! Desse jeito tem que você pode bater até 500! Caramba! Ele falou 480... 90... 800... Hã? 480... 480... 480... Valendo! Valendo! A primeira Copa arrancadão do Hot Wheels! Dark, pode sair daí que você tá desclassificado! Queria falar, não! Ah tá, não! É só deixar o Caramba! Aham! Aham! Vamos lá, Fred! Eu e tu contra o primeiro título do Copa arrancadão do Hot Wheels! Conta aí, Fred Manicure! Ah! Você falou eu e Fred? Eu... Tá! Um! Dois! Três! Ai, Fred! Eu acho que ele é de Fred! Mano, eu acho que o carro mocho ganha! Nossa Senhora, véi! Se liga, mano! Quem ganhou? E o Tio Soft é o dono do primeiro Copa arrancadão da Hot Wheels! Ou! Eu saí pra fora! Bati na cachoeira! Morri! Eu fui campeão e morreu! Então tava pro segundo colocado! Errou, cai e ganhou o negócio! Mentira! 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 É por... Porque é careca! Ah é? Mano! Deixa seu joinha! Porque esse novo motor do Belé tá uma delícia! Hahaha! Ele tá com o motor V8 VTT... VTT... TT... 45... 573 aí! É V8 T2! O bicho anda demais, mano! Deixa aí seu joinha! Espero que vocês tenham gostado! Valeu! E fui! Galera! Um bônus! O Zé Paulinho colocou o Corvette dele de 495 km por hora, 4x4! A gente vai fazer um bônus round pra vocês, tá? Vamo lá! Conta aí, Manicurinho! 1, 2, 3! Eita! Meu carro morreu! Melhor de 3 então? Melhor de 3? Melhor de 3? Não! É melhor de 1 mesmo! Ah, então tá! Perdeu de novo, Zé Paulinho! Não! Perdeu de novo, Zé Paulinho! Deixa o like! Valeu!